O Marcelo está aqui? Não sei. O Marcelo está aqui. O Marcelo está aqui. O Marcelo está aqui. O Marcelo está aqui. É muito bom. E existe. É não, porque a gente está descendo um estado de cama. Pera aí, vou te passar agora. Alô? Pode peraí. Só um minutinho, Mari. Leve o celular para o Leandro. Oi. Oi, mãe.